Oi, gente! Bom, hoje a gente vai ver mais um vídeo de react do Avatar, o último mestre do A da Netflix. Tá atrasado, mas aos poucos vai saindo, tá? Mantenha a fé, mantenha a calma. Enquanto isso, vai assistir os outros vídeos do canal, que tem muito conteúdo aqui. Hoje a gente vai assistir ao sexto episódio da primeira temporada de Avatar. Tá? Então, lembrando vocês que aqui na descrição tem todos os links dos vídeos que já saíram no canal, vai lá dar uma olhadinha, tá bom? Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todos os Patrick e Rojper, e assistir esse react. Nós passamos muito tempo escondendo nossa identidade. Não permitimos que vejam a pessoa que queremos ser. Será que vai mostrar aí como ele recebeu esse catriz? E como eu tô? Belíssimo. Gente, ele ri! Tomar um cacete. Acho que chegou a hora de uma nova estratégia. Você acha? Obviamente a sua ajuda é bem recebida. Na verdade, eu conto com ela. Você me ouviu? Volte ao curso. É sério mesmo? Que vão deixar aquela lesma imunda decidir o que fazer? Ele não sabe o que está em jogo. Não chora. Não mostra fraque... 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 Fraqueza. Merece? General, com todo respeito. Seu sobrinho não sabe o que significa isso. Hum! Tivemos que suportar os insultos, o abuso e todas as birras. Eu gosto assim, quando joga na cara. Adoro! Eu falei contra a sua língua, Zucco. Pô, vai virar contra você. Eu tive essa conversa com ele. Que é o pensamento. Porque ele nunca precisou sacrificar nada. E se perguntar qualquer um, todos vão de si. Ele pode ser um príncipe. Mas não é o nosso príncipe. Mas precisa entender que ele passou por muita coisa. Todo mundo ali passou. Não deixa você abater não, amigo. Você está certo na sua colocação. Mas que... The Masked Singer. Olha a cara, estou morrendo de fome. Olha lá o templo do... Do... Do Roku. Amigo, você vai entrar pela porta da frente, você só que você não é bem-vinda e não, né? É tão bonito. Fiquei até na corridinha dele. Você vê que é uma criança. Ah é, tem uma véia endemoniada aí, não tem? Saudações, sábios do fogo. É um prazer conhecê-los. Eu sou o Avatar. Tati, ele é muito inocente. Espera aí. Eu sou seu amigo. Vamos, meu filho. Calma, garota. Ali no Avatar Roku não tem um negócio de... Da... Da luz do sol bater nele. E tem um negocinho. Deixa um negócio na sério. Eu preciso entrar em contato com o Avatar. Ele é o único que pode me ajudar a salvar os meus amigos. Saia da frente. Grande sábio. O garoto é o Avatar. Ele é a esperança do mundo. E pode trazer equilíbrio ao Senhor do Fogo, ou sai. Ele vai unificar o mundo, não o Avatar. Como todos os outros infiéis. Que legenda é essa, gente? Pelo amor de Deus. Para mais de... Saltar numa perna só? Gente... Eu pensei que todos seriam assim. Gente... Avatários não são encarnações da mesma pessoa. Podemos tentar. É, podemos tentar. Mas não há consequências. Tudo menos isso. Não. 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 Você não entendeu. O rosto. Talvez tenha vindo devolver o que roubou de mim. Chegou a este mundo. E ela... É amante. Vai poupar você... E as pessoas que você ama... De muita dor. Não. Puda sua vida. Que vem? Cabam! E o bicho? Vai matar tudo. Pela misericórdia de vindo. Essa mãe aparece aquela de tio Wolf, não parece? A Kitsune? Pra mim, o mundo tá bom desse jeito. Tá mesmo, amiga. Você conseguiu? Capturou ele. Porque se estiver faltando, você vai atrás de nós. Se eu não voltar logo, eu vou perder eles pra sempre. Ninguém escuta. Tá, tio? As tropas do reino da terra estão concentrados. Ih, eu lembro disso. Ele vai envergonhar o pai dele na frente de todo mundo. Meu filho, seu tio te falou que você fica quieto. Você não escutou. Estarão cercados? Com o poder de fogo inimigo concentrado nessa distração, podemos flanquear por aqui. Mas vão morrer. Essa é a ideia, amigo. Você sabe de que reino você faz parte? Sacrifício faz parte da guerra. Cala a boca. É um péssimo plano. O que eu disse? Iiiiii... Que é um péssimo plano. Por que você não ficou calado? Tá abaixo de um oficial da Nação do Pouco. Você ousa questionar? Chega! Tomou pra dentro. Abra o passagem. Vocês sabem quem sou eu? É claro que sabemos. Vamos levar o Avatar. Só por cima do meu cadáver. Eu não gosto desse homem. Eu imagino... Tá atingindo minha criança. Imagino que o Senhor do Fogo esteja ansioso pra receber o prêmio. Gente, cortaram a cabelo do véio. Segundo a passagem leste, chegamos a porruai no início da noite. Ele sabe que atacar seria suicídio. Exércitos inteiros já tentaram ir pra caçar. Ah, ele vai usar a máscara? Mas cedo ou tarde, ele vai errar. E essa vai ser a hora de nós agirmos. Paciência. Ele não tem isso. Tadinho, o bichinho pode nem ficar sentado. Tem que ficar em pé. Tem vidas inocentes em perigo. Não posso decepcionar as pessoas de novo. Ô, Eng, meu amigo, vem cá. Eu sei que você é uma criança e tudo mais. Quantas vezes você vai ter que falar isso e as pessoas não se importar? Pra você entender que as pessoas não estão nem aí pra isso, meu amigo. Você pode falar à vontade quantas vezes você quiser. Eles não estão nem aí pra isso. Ainda mais se for da Tribo do Fogo. Não, não vão te matar. Se você morrer, vai renascer. E teríamos que começar a busca pelo Avatar de novo. Mexa, minha criança. Pode soprar todo o ar que você quiser. Não vai mudar o seu... Nós somos os filhos e as filhas leais ao fogo. Até agora, só havia alguma coisa no nosso caminho da vitória. A Tribo do Fogo são os nazistas, né? Vamos comemorar! Vai ficar todo mundo bêbado e o bicho vai fugir. Nossa, menino. Minhas sobrancelhas só voltaram a crescer agora. E ninguém viu. Isso aí, liberta a nossa criança. Espírito da noite. Escreveu um livro. Não! Gente... Belíssimos eles juntos. Bora, 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 bora! Gente... Por que vem ele usar ele de... Cadê ele usando ele de escudo? Ele me disse. Ele vai tomar uma flechada na cara. Não dizem bem, escutam as musiquinhas forrosas em antigo. Não larga. Não larga. Não larga. A flecha. A neblina dá. Uh! Se for assada aí, ele morre. Pegue ele logo, Eng. A roupinha bem discreta, né? Pra fugir. Posso perguntar uma coisa? É, uma pergunta meio íntima. Cabra ou de coelho? A sua letra é muito bonita. Ele é muito fofo, cara. Ele ajudou muito. Cara, ele tem uma carinha tão fofa. Tá vendo? Ele tem um carisma. Ele conquista. Exatamente. Compaixão? Compaixão é um sinal de fraqueza. Gente, se eu venho, se eu faço minha janela. Nossa, que corpo ingostoso do tio. O duelo é contra o general Lee. Perdão, pai. Eu não queria desrespeitar. Levante-se. Não, por favor, pai. Levante-se! Que isso, tio? Corpão, ó. Hum! Errei! Não é a demônia. Sente. Frouxo. Rasgar a cara da minha negra. Meu Deus. Ah, psicopata. Cara, eu tô chocado. A série é mais pesada. Eu tô adorando. Será que seríamos amigos? Ele vai mudar. A gente se agarra nisso. Você está errada. Sobre ele não se importar. Principalmente com as pessoas neste lado. É mesmo? Só não demonstra. Sorte de continuar admirando a minha beleza. Precisa se fortalecer. Cretino. Precisa estar disposto a sacrificar os fracos para se fortalecer. É por isso que somos a nação do fogo. Ah, merda. Às vezes, os fracos podem ficar fortes. Minei você. E agora é um frouxo como sua mãe. Isso era mimar? Rapaz! O que é que não é mimar? Avatar. A lenda de Eng. E já que se preocupa com a 41ª divisão, leve com você. Ah, que ele ia sacrificar. Tá, de não dar nem pra chorar. Ele tá morrendo de dor. Mas nós somos essa divisão. Ah, seu burro. E só estão vivos por causa do sacrifício do meu sobrinho. Chorinha? Está ferido? Eu tô bem. Vou pedir que te examine. Porque alguns de nós aqui ainda se importam. Oh, foi mal, tio. Você fez falta na noite de música. Isso aí, querido. Eu não vou me curvar, porque eu acho que você ainda tá precisando de um crescimento emocional. Mas depois a gente conversa. Oh, tio Iron. Traz um chá lá pra nós. Tu é feio, viu? Vai soltar o povo. Mas eu entendo que a sustentura é mentir que precisamos dos outros. Afinal, existe algo mais doloroso do que perder alguém que amamos? Guiato. Oh. É, meu filho. Você já foi melhor. Só tem mais dois episódios, né? É, mais dois. Ai, que bela. Que mostra. Babadeiro. Eu já até perdi quem tava falando. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o react de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês continuem assistindo, tá? Mesmo assim, com calma no coração. Porque tá demorando pra sair os conteúdos aqui. Eu sei. É tempo. Me falta tempo. Mas vai assistir os outros vídeos aqui no canal também, tá? Tem bastante conteúdo aqui. Esse episódio foi muito legal porque mostrou o lado do Zuko e porque ele tá... De ele ser tão amargurado assim, do jeito que ele tá sendo. E eu gostei muito desse episódio. E a cena que corta pra ele, todo alegrinho, entrando lá no conselho e corta pra ele. Já com a cara fechada ali, né? Dos tempos atuais. É muito boa. Que é um contraste ali, né? De como ele tá. E sigo gostando da série e espero a segunda temporada. Bom, esse foi o episódio de hoje. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Tá bom? E semana que vem deve sair mais algum vídeo. E vai assistir os outros vídeos do canal. Bom, gente, bora se inscrever no canal. Curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais. Todas Patrick e Rocha Pé. Até o próximo episódio. Beijão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.